Você está agindo de forma agradável ou desagradável? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos falar sobre os modos desagradáveis. Lição 26 do livro Sinal Verde. Ok, é verdade que não temos modos desagradáveis o tempo todo. Mas é bom estarmos vigilantes, pois a nossa meta deve ser nunca ter. No podcast passado falamos sobre o nosso olhar sobre o outro, de como devemos nos portar. Essa lição de hoje é um complemento. Para mantermos a harmonia, temos que refletir sobre os nossos atos. André Luiz nessa lição dá um manual do que não devemos fazer para mantermos a paz onde estivermos. Se conseguirmos nos piar nos momentos de pequenos estresses, estaremos fazendo um treinamento para evitar explosões em um período de cólera. E a lista de modos desagradáveis que devemos evitar, sugerida pelo nosso benfeitor, traz os seguintes itens. Manejar portas a pancadas ou pontapés. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Censurar os pratos servidos à mesa. Sentar-se desgovernadamente. Açoar-se ou examinar os resíduos recolhidos no lenço junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Falar como quem agride. Efusões afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. E ainda completa André Luiz nessa lista de situações e coisas que não devemos fazer. Abre aspas. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Fecha aspas. Eu adoro esse livro exatamente por isso. André Luiz fala todos os pormenores que precisamos estar atentos. Ele listou situações que às vezes podemos até fazer sem a intenção de ferir ou provocar incômodo em alguém. Mas que podem quebrar o equilíbrio ao nosso redor. Às vezes aquele problema hoje grande começou com situações pequenas que nem percebemos. Claro que nos modos desagradáveis há exceção. Mas não podemos transformar isso em um hábito. Nos dias de hoje ou há dias de hoje eu acrescentaria o uso de máscara, por exemplo, quando nos vemos doentes ou em respeito a um doente, caso façamos uma visita. E o isolamento necessário em doenças transmissíveis. São atos que parecem pequenos, mas demonstram nosso apreço, preocupação pelo próximo. O próprio André Luiz, no livro Apostilas da Vida, tem um texto que acreditamos complementar nossas reflexões de hoje. Se chama Você e os Outros e diz assim Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre de falsas situações à frente do mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente aos passos dos outros. Busque com as pessoas de todos os níveis sociais, erguendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspeção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa má vestida nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com um companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe correr meses sem visitar ou falar aos irmãos menos favorecidos, como quem lhes ignora os sofrimentos. Não condicione as relações com os outros ao paletó e a gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não escravize a títulos convencionais nem implie as exigências de sua posição em sociedade. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem solenidade e sem propósitos de superioridade. Faça amizades desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos, para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela na própria personalidade é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo, sorria a criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente. Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social. Existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em seu caminho. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.